Bom, imagine que você vai encontrar no mesmo lugar artigos para decoração, festa e também para locações. 2018 chegando e você já está planejando sua festa. Está procurando máscaras, está procurando descartáveis, está procurando doces, está procurando um tema específico? Eles têm. Por quê? Porque são mais de 25 mil itens no mesmo lugar. E o mais importante, tá? Preços 25 de março. Então, se você pensou em um tema específico, é claro que eles vão poder ajudar você em todos os sentidos, né? Desde a lembrancinha até um item mais elaborado. Não tem problema. Você está acompanhando aí as imagens das mesas que eles fazem, porque eles também te proporcionam essa assessoria na decoração? A loja é incrível. Estacionamento na porta e são três unidades, tá? Guarulhos, Atibaia e Bragança Paulista. Você pode curtir também a loja nas redes sociais. Festilande, sua festa perfeita. Vem!